Olha minha gente, o Corredor Vera Arruda, Alina Jatiuca, foi palco de mais um evento voltado para a economia e incentivo aos empreendedores kids, né? O empreendedorismo kids, para os pequenininhos. O objetivo é estimular crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades para negócios. Veja só, na reportagem do Alangacia. Em um trecho do Corredor Vera Arruda, o empreendedorismo foi o grande espetáculo. Durante três dias, a feira organizada pelo SEBRAE se transformou em vitrine para todos os expositores. Foi uma edição muito positiva, né? Os expositores elogiaram bastante. Todo mundo conseguiu comercializar. A gente tem casos de empreendedores da gastronomia que em uma hora de evento na sexta-feira já tinham esgotado toda a mercadoria. Então precisaram triplicar o que estavam programados para trazer para cá. Além dos adultos, as crianças também trabalharam por aqui. Foram os empreendedores mirins. No estande da Daphnis, bijuterias 100% produzidas por ela. Foram muitos dias, sabe? Eu fiquei várias tardes fazendo e me preparando. A Sofia trouxe para vender peças feitas por ela e canetas que atraíram os clientes. De onde vem as ideias? Da minha mente surge assim do nada e eu, ah, vou fazer. Está saindo bastante? Conseguiu vender legal esse... O que mais está saindo é as canetas. As canetas saem de muito. Na papelaria dos primos, o trabalho não ficou somente no balcão. Eles perceberam a importância de buscar o cliente onde quer que ele estivesse. Estratégia que deu certo. Passamos por cada mesa para vender cada produto e apresentando para as outras pessoas. Você achou que isso foi muito importante? Valeu a pena? Sim, conseguimos muitas vendas apresentando para as outras mesas. O lucro foi satisfatório e como se não bastasse encarar os desafios da venda olho no olho, eles também criaram o nome da empresa. A gente criou esse nome porque nós ficamos pensando no nome, aí como nós somos primos e a gente vai vender papelaria, aí surgiu o nome, papelaria dos primos. Gostaram do nome, batizaram a lojinha? Sim, sim. A gente depois criou o logotipo, fez votação e por isso ficou assim. Olha só, né? Quanto à organização. Crianças com visão de futuro e de negócio, tenho certeza que terão sucesso. Desde pequenininho já estão empenhados, criativos para inovar, chamar a atenção do mercado. Parabéns pela iniciativa. E os pais também que incentivam essa veia empreendedora. Isso é bem importante, tá?